Basque deuralização A indigência da primeira pessoa A indigência da apatria A indigência da piscina A indigência da apatria A indigência da apatria Pésima da apatria A morte nunca foi morta. Mas essa mulher matou de sozinhos. Também a mulher sama com você. Há duas crianças, e com o bairro, e com a vida, a irmãs appear. Uma mulher delas dizia, e com uma mulher em sua vida. A mulher de saíra é uma mulher. o Dumbo é por isso. Deve ter uma garota que cuideiro, o Dombo é o Doido, o Dombo é o doido. Todo tempo que antes o Dombo é doida, tem aquele que diz ono, o Tessa. o Dombo é doido que ele disse. Kiko a não babé Jou e nkafouni Tabiki Nkaka babé selé E a não E a uri chile chinewa Lai dile alawou Lai dile afar Lai lewajou uoli kekan Touwe bof Mopé Ah Mendo vê selé lili Ta já pe I m'a tolambi Fim, amor de abonni. Tô si jai pe kibati. A oureve jek okro kan tê jekwe longfoni, a ouman e ra ye. A oureve jek okro. Tô jekwe a ouman sasa, ousi mi o ye, tê pão. A oureve bo gwara kiki imani. A ougons bo gwara kiki iman. A oune kokoro a oureve. Ki e yabali li a oureve mi o djou ono. Ki lo tout monsi. Ki yanyo kukukinku nini uloko yinan kriyeni modya li owo kukukimen. Ki kukukogi no yinan. . . . Eu não sou que ele não sou saber como você deve ter por mim. Porque quem unconditionaliza é o seu nome. Vem, agora temos um livro que se envolve ao invés. Quando nós lemos, nós não temos que entender como ele é próprio. Quando nós temos que entender como ele é o seu nome. Nós nós temos que entender como ele é o seu nome. Niboguwa ouba. Paiya ougoni ouboni. Ton sabah padelia oure bejou. Aga kakotua aje oujou ouro. Boguwa e deni ya kolong tu founi a la. Yese bobo e enloneb mali founi a la. Ami a la la salo long founi a lo meni tosi jete ki iba a ti. Tote ya ko oujouti, kou, ananta ouwe jougan lom. Ni ami a la. Tote ya ko oufouni a lo meni. Kwa abo. Tote ya oure bejou oujou ouro. Aga kare nani. Ore toro pasiyo tolo wolaso obato nilii a oure bejou. Ore dunu. Ore yawawo. Ore tia yaw tare lenu. Ele do wafilu ya oule waw. Ore yaware loma. Ore yaw tare lenu olete tibosi. Ore yaware loma. Ore yaware senure kem. Kini mo lo se. Ore senure kem. Música 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 Se inscreva no canal. O que você quer dizer? Arenas não teus, não teus? Só não teus se derrotem. Justus치를 assimwecharia, está no passo ainda, em nails da." Retinha-se com o necesita de mim. Aquesta não pegue está com maneira qualificada. 이제 você está aqui até um lado. Attorney Psi스트�ã, o leiro pão lê de la ye, ni pôr lá, suba o, ti ate goun, ala y batim fesio, madupen niko kon, Kosi ma, badua da da, kamwe elemi a tako, mwomali dinamon lasko yi, na sadwa kika kika Kosi ma sisara, ore toro kare, yo sito la o, ore katon, e rigadano la ware, yo sito la o, yo sito la o, e rigadano la ware, yo sito la o, e rigadano la ware, ala ba ye, yama abo kweni la, bè ni, ala ba ye, yama abo a ye, yaya eni la, ala ba ye, yama abo mwani la, koda okomwani, yama abo lalu anayi, bè ni, koda gan, apere ti alayi, tu mamwa, unto kosi nipo, eni kaleti, tojo orka, pamosyo lò, lò rò, dan kobi, ti alu an ba ye, ni na pe, njant ou to mwè si, yyo si, si bayi, ti wasi nipo lalu alayi, fi yi lò ka ba le pe, yon abo si, fi yi lò ka ba le pe, yon abo si, soubo koma ase sa ra, soubo kose nipo le kem, to, kweni jubèl, bayi lò, okle lè nou, okwane koun, okwane, kweni jubèl, kweni jubèl, kweni jubèl, ti yon i di, adakirou kwa e, mwopo ale, dakirou kwa e, mwopo ale, balakwane, de barokutobaro sa, ilè ni fa bò si yo, eh, osò, lè ni mambinu wà, ilè, malanu malbou wò mi, ajè, lè ni mambinu wà, ilè, malanu malbou wò mi, ofò lo mi, e fò se, obwèlè, nipo li, kamali, hipo eles, lè ni mambinu wò, ilè ni kockan, obwò kwa wali ni mokite ni, fi kamali lige wà di olabilir, halaten, bo bwèlè bahur, okwane, danakuta vwede, tutolonon cámara asi beGet. tintori a, usée, tintori wale bu, tintori wale di, tidi, lor pafa. obwò, kwa wali kwa maiale, wangate mato mon. obw orang kwa alili kadMe ala mal, ma態iraFORE macyji mò, nipi, mikadeel, wah midstorendanywa or, O jo ki no Kota-sele, oloregogo, waleisegogo waleçe sofa mou, amine e-memwainante a look mon amari, e-mã-môni ani luk mon amari e-mãel balbogo o mò me o doba, e-delà balbogo le youtube wale, e-yankalilaw sachifun, e-mãel balbogo mò amari e-mãel balbogo, en balbogo amari e-takalilokan joka a-nba a-barbatimbe, Namba 3 Fibawa sorra, eba patimbe Apefe, itojuwa rani Yani Olojo kupe lala Nei ti, ojemiwi abibu Ekasiwa Olojo yodariwa Asi toju, afu ini itoju tope Apefefele Nipakosejaya ini, ekasiwa Uwule esaki, iso feo Uwule esaki, iso feo Bakana dara pamoa lori wasa group Ayo namba 3 Pimisi, ati telefi dara pamoa Uwule nifunyi, akiwa abamo Teba dara pamoa ni wasa group Masendi fidyo kasibeo Masendi linkyo Ngewa Aki yiko koko Sinu grupu uti wawu Uli feno soro Uli fooko Subaula be linki grupu Kawa wadju sibe, bose nju sibe nani Uwule, akiwa kiwidi wo Aba amabikuaaa Video wa kawa wadju Wawu kisiwidi wo wawu Ta to, wako no sendi esibi Njauwo Towa bak sendi esibi Oh koko beri lowa Owansi lowa wawangwa Dini Wawangwa 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 wa prufe Wipe oyya Iminwa wa prufe Kawa wawangwa jam upangye Use wawangyu Todoti wani Abafei maloosendi Stickati wada Awwa ofewu A gente quer que eu fale, que eu fale, que eu fale, que eu fale, que eu fale. e que ele se tornou com o outro. Ele tem que serão convencedentes. Mas quando ele fica lá, ele vai ficar com essa coisa, ele vai ficar com eles. Ele vai ficar com os seus filhos. Ele vai ficar com eles. Ele vai ficar com ela. Mas como ele vai ficar com os nossos filhos, e ele vai ficar com os nossos filhos. Os dois, três quatro. Oito, 3298 3298 Plus 2-4 80 3298 3298 Advocacy Plus 2-4 81 33155 111 Plus 2-4 81 33155 111 Advocacy Plus 2-4 80 890 38 658 Plus 2-3-4 80 890 38 658 Advocacy Plus 2-2-9 5-4 6-5 1-9 2-8 Plus 2-2-9 5-4 6-5 1-9 2-8 Advocacy Plus 2-2-9 5-4 6-5 1-9 2-9 Plus 2-2-9 5-4 6-5 1-9 2-9 2-0 6-5 1-9 2-0 2-0 1-1 2-0 2-1 2-0 1-2 1-2 1-2 1-2 2-2 1-2 2-2 1-2 1-2 1-3 2-2 2-4 2-4 1-2 1-2 A luna é hoje o pulmão da luz A luna é aqui desde o céu, a luna é amor Hoje é hoje, hoje é a lá Hoje é a terra, mamá